Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Vamos falar com Gustavo Duvalli, ele comenta hoje sobre o déficit nas contas públicas do governo federal. Olá amigos, hoje vamos falar um pouco a respeito das contas públicas. O Tesouro Nacional informou que o governo central registrou déficit primário de 58 bilhões de reais em fevereiro e que esse valor foi pressionado pela antecipação do pagamento anual dos precatórios que normalmente são pagos no segundo semestre do ano. Tirando tal despesa dos precatórios, o déficit teria ficado em 28,1 bilhões, um pouco melhor do que o registrado em fevereiro do ano passado, quando foi de 42 bilhões. E a melhora desse crescimento decorre do forte crescimento real das receitas líquidas, beneficiado pelo aumento da arrecadação de impostos, ou seja, nós estamos pagando. E apesar desse aumento, as despesas, por sua vez, também seguem alta relevante, 27,4% ante fevereiro de 2023. Assim, no primeiro bimestre, o governo central apresentou um superávit, isso é bom, de 21,6 bilhões, impulsionado por essas receitas que eu disse. No geral, a arrecadação no Brasil tem surpreendido positivamente para o governo, né? Fato que tem levado a algum viés de melhora para o resultado fiscal desse ano, que é o que não importa. Na realidade, nós falamos das contas do governo porque o resultado fiscal é que importa, porque se ele for positivo, diminui o estoque das dívidas. Mas, contudo, as despesas seguem no alto importante, né? O que faz que fica cada vez mais difícil se pensar num déficit zero, como o ministro Fernando Haddad tem dito por aí, e a gente torce para que ele tenha razão. Mas, de certa forma, está cada vez mais difícil. Vamos ver os dados de março, que devem sair daqui a alguns dias, se a gente possa ter um pouco mais de otimismo em relação ao déficit fiscal do governo, que interessa a todos nós. Um grande abraço a todos e até amanhã. Um grande abraço a todos e amanhã.